Autoriza, Francisco Carlos do Nascimento. Boa tabela, Wesley Dias tá na cara do gol, vai fazer! Grande defesa no Jordan! Senhoras e senhores do Brasil. Que defesa no Jordan, fechou o ângulo, cresceu pra cima do Wesley Dias. Primeira grande chance, a primeira vez que os goleiros são em caro. Driblou na hora do chute, pegou mal, insistiu aí do ferroviário, salva Herbert! Tira a bola da zona de perigo, que pressão do Ferrão, Rafa! Vem pra esquerda, esse é o Gabriel Silva, vem de frente, bateu, a bola subiu! Alta pra linha de fundo, sem perigo, tiro de meta pro Santa Cruz. 24 e meio de giro, a fundo, Gabriel Silva, pé direito, partiu pra cobrança, bola alta na grande área! Tentativa no toque de cabeça, até conseguiu, mas foi sem perigo do Vitão. A marcação do Mattson do ferroviário, tentou de longe, aí exagerou. Mesmo assim fica ainda com escanteio, posse de bola, escanteio pra equipe do Santa Cruz. Mas como tá fácil, né? Quebrar as linhas de marcação. As costas do Sergipano dominou, pimpinha, bateu e o chute foi fraquinho. Fraquinho, fraquinho, fraquinho nas mãos do Jordan Sendes, né? Em diferentes funções também. Olha o toque de cabeça pra fora! Que cabeçaço, que testaço do Lucas Batatinha, senhoras e senhores, vejam. O cruzamento foi muito bom do Erington, fez aquele movimento certo, né? Queixo no peito, queixo no ombro, fez... Autoriza, Francisco Carlos do Nascimento. Olha a chegada, a primeira do jogo, do segundo tempo, a Dilson vai fazer... Jordan! Paredão, goleiro do Santa, outra vez aparece pra salvar o Santa de tomar gol. Veja só, uma bola que vem marota lá da frente. O ferroviário, primeiro lance agudo do segundo tempo, escanteio na cobrada da grande área! Gol! O do ferroviário! É do ferrão, é do ferrão, é do ferrão, Vitão! Pra que que eu fui elogiar o goleiro? Vitão! Jordan saiu e aí não achou nada! Olha o cruzamento, escanteio na cobrada! Boa bola, lá vem a equipe do Santa Cruz pela direita, cruzamento pro França! E passa por todo mundo! Passou pelos zagueiros, passou pelo atacante do Santa e também pelo goleiro! Linha de fundo, tiro de meta, bola, volta a ser do ferroviário! Lá vem Chiquinho Rondinelli pra fora! Tiro de meta pro ferrão! Pra tentar dificultar a gigante, Dudu! Boa bola, Berguinho! Jordan! A bola foi na direção do goleiro, ele tava lá! Falava a respeito do ano passado! Essa competição, ela é uma competição traiçoeira, é uma competição de regularidade! Cabeça, o passe na grande área! A Dilson Bahia tá na cara do gol, tentou de calcanhar! Na segunda cruzou, salva, Vitinho! Se o Adilson Bahia faz isso... Rebote do outro lado, de fora! Que isso! Que chutaço! O Erington... 28 minutos... Tiago Aperibé dominou... Chuta pro gol! Alto demais! Chegou com fome, com sede!